A polícia militar foi chamada depois que uma vítima informou que uma pessoa estava passando cédulas falsas de 100 reais no comércio de Pontes e Lacerda. A equipe de policiais foi ao local e constatou que a nota realmente é falsa. E de posse da informação, o tenente coronel Sandro Barbosa falou sobre essa prática criminosa que está assustando o comerciante. Os comerciantes após receber as notas e principalmente o pessoal do caixa que lida mais com a nota, perceber a possível fraude em que já haviam caído, nos contactou. E a gente quando chegou no local realmente nós percebemos que a nota tinha todas as características de ser uma nota falsificada, como de fato são notas falsificadas. O autor desse crime que andou com essas notas, ele já tinha tentado passar essa nota em um estabelecimento, não conseguiu. E aí então ele foi ali na feira, onde ele conseguiu passar, na feira livre, nós temos os famosos camelôs, onde ele conseguiu passar as notas e ainda pegou o troco. Quando as pessoas nos chamaram, nós fomos até lá e fizemos a apreensão dessas notas, são notas falsas que não podem circular. Elas foram devidamente apreendidas e encaminhadas para a delegacia. O indivíduo já foi reconhecido e nesse momento nós temos equipes nossas já em busca, fazendo buscas pela sua captura. Isso foi quando, coronel? Aconteceu há poucos instantes, hoje na parte da tarde, no começo da tarde, por volta entre as 13h30, 14h30, e chegou até o nosso conhecimento pouco tempo depois. As pessoas percebendo que tinham caído no golpe nos ligaram e a gente foi lá fazer, já iniciar o procedimento, que é fazer a apreensão das notas, constatação, a constatação da sua falsidade e em seguida já iniciar as buscas de diligências para a gente tentar capturar a pessoa que está com essas notas, para a gente prender realmente, tirar de circulação e eventualmente até saber de onde que ele tem conseguido isso. Pontes de Lacerda, na sua opinião, tem mais gente fazendo essa distribuição de notas falsas? Tem, tem muita gente fazendo essa distribuição. Infelizmente, no período noturno, principalmente os delíveres, as pessoas que fazem entregas, eles têm que ficar mais atentos. À noite você não consegue visualizar essas características da nota verdadeira, que não existem na nota falsa. E a gente conta ainda com aquele receio, aquele constrangimento da pessoa que está recebendo a nota, de ir ali na frente da pessoa que ela recebeu, ela verificar, checar ali, fazer uma checagem rápida, como nós demonstramos aqui, da originalidade ou não da cédula. Não se envergonhe quando você pegar uma cédula, especialmente à noite, mas em qualquer hora do dia que você receber pagamento em dinheiro, não se envergonhe de ir na frente da pessoa. Ela também pode ter sido vítima de um golpe e não sabe, de repente tem mais cédulas dessas na carteira e pode ser surpreendida pela polícia em qualquer momento. Então você peça perdão para a pessoa, peça desculpa para a pessoa, mas você vai fazer um procedimento que deve ser o padrão em todas as lojas e cheque a veracidade, a originalidade da cédula, assim como nós acabamos de explicar aqui no começo da matéria. Com as notas em mãos, o comandante explicou a diferença entre as duas notas. Então, vocês vão perceber que tanto na nota de 100 como na de 50, e raramente nas de 20, você vai perceber que ela tem uma textura mais lisa, a nota verdadeira tem uma textura mais esponjosa, mas você consegue perceber isso nitidamente, ela é bem lisa. Se você jogar ela contra a luz, você vai ver que ela não tem a faixa de segurança no centro dela, tem uma faixa de segurança na nota verdadeira. A marca d'água do holograma do peixe é bem discreta, quase não aparece, aparece muito discretamente. E se você fizer o confrontamento das extremidades da nota, você vai ver que as ranhuras, os desenhos que tem nas extremidades dela nunca vão bater. Vai sempre ficar uma ponta solta, se você ajusta um, o outro sai do lugar, se você ajusta o outro, ele sai do lugar. Então, você nunca vai ter isso feito de modo perfeito na nota falsa. Além do mais, você tem aquela caneta que você pode usar e riscar a nota verdadeira, ela vai riscar, vai só umedecer e vai apagar você, como se você nunca tivesse riscado, a nota falsa você vai riscar, ela vai ficar preta. O comandante alerta o comércio para direcionar os clientes diretamente ao caixa. Mas como assim, coronel? É importante porque o caixa, por ser uma função única dentro da empresa, ou por ter menos, ele acaba sendo uma pessoa mais fácil de você instruir sobre isso que nós falamos daqui a pouco, sobre as características de uma cédula verdadeira e de uma cédula falsa. E quando a pessoa que não é o caixa, que não está habilitado para isso, ele de repente não tem o contato que o caixa tem, ele pode ali, o frentista do posto, o atendente da loja, o garçom, ele pode receber em dinheiro um valor desse e entre as cédulas que ele está recebendo ali, tem uma falsa e passa abatido porque ele não tem essa expertise. Então, a gente orienta sempre deixar para que o pagamento em dinheiro seja feito no caixa. E aí, essa pessoa especializada, já instruída, ela vai tomar o procedimento que nós falamos há pouco, que é de conferir os detalhes da cédula para saber se ela é falsa ou não e a gente já viu que isso dá resultado. E por que é importante um boletim de ocorrência, coronel? É importante um boletim de ocorrência porque, eventualmente, o dono da loja, a pessoa lesada, ele pode fazer ou entrar com ação contra a pessoa, dependendo do valor do montante do golpe, ele pode entrar com ação contra essa pessoa e fazer ela reparar o dano que ela sofreu. A ocorrência foi registrada e as equipes de policiais continuam em rondas pela cidade na tentativa de prender o suspeito.